Um piloto de avião que quase perde a cabeça, literalmente. E esse bêbado que tá perdido no trilho e nem tá vendo esse trem chegando, ai que agonia! No vídeo de hoje da Liga você vai ver flagrantes de pessoas que chegaram muito perto de virar anjo. É depois da vinheta, não perde por nada. Fala galera, eu sou o Maicon, essa aqui é a Liga dos Curiosos. Gente, vocês sabiam que apenas 16% das pessoas que assistem a Liga, os vídeos nossos, estão inscritos no canal? É, o YouTube deu essa métrica pra mim e eu fiquei assustado. Então, por favor, se você gosta do que a gente produz aqui, já vai se inscrevendo e deixa o like pra gente continuar produzindo conteúdo bem legal pra quem é assumidamente curioso e curiosa, fechou? Hoje vamos ver aquela série que é sucesso aqui no canal das pessoas que ficaram por um perímetro de conhecer o Criador. Vamos começar. Vamos começar por um flagrante daquelas situações em que se o cara vira anjo, a gente ia falar que tinha realmente chegado a hora dele. Porque parece aquelas coisas que acontecem no filme Premunição. O piloto para o avião, abre essa capotinha aí que eu não sei o nome, e tá de boas quando um outro avião vem pra decolar, não sei porque ele decidiu passar tão perto assim da outra aeronave. E a asa vem como uma guilhotina em nós. Chega muito perto de mandar a cabeça do cara pra Nárnia. Pior que o cara fica em choque, né? Tipo, aquelas coisas que só depois que acontecem é que cai a tua ficha. E parece até que machucou a mão dele. Esse aí, São Pedro já tinha até a pulseirinha VIP pro cara entrar no céu. Escapou por pouco demais. Agora vamos mostrar um bêbado fazendo bebudice. O cara secou a venda, né? Não sobrou um corotinho pra trás cheio. E depois de tomar toda a cajibrina do mundo, ele inventou de atravessar uma linha de trem sem seguir aquela regrinha básica, né? Pare, olhe e escute. E ele se enrosca todo na linha do trem e a bicicleta fica presa também e o trem vindo. E ele tá todo enrolado e confuso e o trem vindo. A sorte desse pinguço é que nem todo herói usa capa e escudo. Às vezes é uma pessoa normal que decide se arriscar pra salvar alguém. E esse cara lá de trás percebe que o pinguço tá todo se enrolando e sai correndo pra se jogar na frente da locomotiva e salvar o cachaceiro. Bom, depois dessa, o mínimo que o bebum tem que fazer é pagar umas par de rodada de cerveja pra esse cara aí. Só que o pinguço levanta, sai andando, parece que nem sabe o que aconteceu. O mais engraçado é ver esse amigo aí do herói do dia, ó, ficando pistola com o pinguço e botando ele pra correr. E essa galera aí que tava acompanhando uma implosão de prédio. Aliás, tem aqui na Liga um vídeo muito legal sobre implosões que deram errado. Já viu esse? Então, ó, vou colocar o card e assiste depois desse aqui. Bora. E essas pessoas todas reunidas pra verem o prédio cair. Sempre que tem implosão é essa história. Junta gente. E eles estão muito longe. Aparentemente tá todo mundo seguro. Eis que segundos após o explosivo ser detonado, uma baita de uma lajota vem na direção do público e passa muito perto da cabeça desse casal aí. Mas não é perto. Ela lambeu a cabeça desse casal. Como diria minha vozinha, esses aí nasceram de novo. E se estão com a cabeça em cima do pescoço ainda, já estão no lucro. Agora se liga nesses dois rústicos, que pescam usando explosivos. E pior, que isso é uma modalidade de pesca que realmente existe e tem até campeonato mundial de pescaria com bomba. Vai vendo. Mas eu não sei se essa dupla aí tava literalmente de pavio curto, porque ao tentar pegar o peixe, eles quase se explodem junto. Um pequeno errinho de cálculo, né? E se liga nesse flagrante porque essas pessoas escaparam duas vezes de conhecer o criador. Elas estavam num brinquedo chamado Catapulta. Você já deve ter visto um monte de vídeo aqui no YouTube da galera passando mal desmaiando nesse brinquedo. É bem legal de se ver. Basicamente são duas poltronas, né? Uma do lado da outra ali que são arremessadas pra cima com tudo. Usando dois elásticos pra dar essa propulsão. Elástico tipo de bungee jumping, né? E essas duas pessoas, aparenta ser mãe e filho, estavam aguardando o lançamento quando o elástico estourou lá em cima e vem junto puxando uma peça de aço. Meu, pela porrada que o negócio dá no chão, dá pra ver que se pegasse uma pessoa ia dizimar. Esses dois escaparam de ser atingido, é claro, mas também escaparam de um acidente que fatalmente aconteceria se eles tivessem sido jogados lá pra cima e esse elástico escapasse, né? Então, realmente esses dois aí não estavam no dia de vestir a asa de anjo. E essa esquiadora que tava descendo uma encosta íngreme de uma montanha. Ela cai. E nunca mais para de cair. Meu, é tanto capote? É tanta cambalhota de jeito diferente? É tanto pirueta e twist carpado com volta pra trás? Que deixa a gente zonzo. Eu acho que daqui 10 anos, se você perguntar, essa mulher ainda vai tá zonza. E quem tava filmando assistiu tudo de um helicóptero. E deve ter ficado muito desesperado e agoniado até saber, né? Meu, essa mulher tinha tudo pra não sair com vida. Mas imediatamente depois desse monte de tombo, ela usa um rádio pra falar que tá tudo bem. Por incrível que pareça, ela saiu ilesa. I'm okay. I'm okay. Agora eu botei um vídeo aqui pra vocês pela curiosidade do negócio. Porque, sinceramente, eu não sabia que asa delta tinha paraquedas pra evitar acidentes. Você sabia? Não são todas, mas algumas tem. Esse cara tava fazendo acrobacias extremas. E acho que justamente por saber que ele tava forçando o equipamento, ele era equipado com paraquedas. Então esse cara ficou virando loopings com asa delta, que é uma manobra bem difícil, né? E ela acabou não aguentando e quebrou no meio. Ele tava caindo sem controle muito rápido, quando o paraquedas do equipamento disparou e acabou desacelerando a queda, fazendo com que ele e os destroços da asa delta chegassem bem de mansinho em terra firme. Você vê que foi muito providencial. Sem esse equipamento de segurança, esse cara não estaria vivo pra contar essa história. Agora, olha esse flagrante. Dois paraquedistas no céu. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não é um quartinho apertado. Não é uma kitnet. É a caraia do céu. Tem todo o espaço do mundo. É o céu. E tem esse paraquedista aqui que tá com a câmera filmando. E tem outro lá longe. Bem pequenininho. Pode ser até que você não esteja vendo ainda. E não é que o fia da mãe sai lá da casa do cu do juda e vem vindo. E vem que vem quicando. E ele passa perto, mas não acerta. E você fala, ufa, poderia ter sido pior. Mas o paraquedista, burrão aí, deve ter pensado. Ah, pensa que eu não te vi aí embaixo? Então segura. E tome. O lazarento tem a moral de vir pra cima do outro e se embola com o paraquedista. E o paraquedista atingido despenca sem controle e se salva. Porque graças a Deus o paraquedas reserva abriu. A técnica e o sangue frio do paraquedista atingido foi determinante. Mas fica aqui a lição. Sempre escolha muito bem os idiotas com quem você anda, tá? E você já ouviu a expressão, tô com tanta falta de sorte que se der chuva de xuxa cai pelé. Pois foi quase isso que aconteceu com esse cara que tava andando de windsurf. E quase toma na cabeça um gênio que resolveu pular de um penhasco bem quando ele tava passando. Eu não sei se foi sem querer ou se o cara do windsurf tava devendo dinheiro pra esse cara do penhasco e o cara que pulou queria pegar ele pelos colarinhos. Eu realmente não entendo porque eu quero acreditar que ninguém é imbecil o bastante pra pular de um penhasco tentando tirar uma fina de um windsurf que tá passando a 30 metros lá embaixo. É muita informação pra minha cabeça, gente. Eu não consigo digerir certas imbecilidades humanas. E compartilha a liga com os amigos. Fala, meu, descobri um canal que é muito massa. Passa pros seus amigos, fechou? Hoje a gente fica aqui. Mas tem um monte de vídeo da hora aqui na liga. assiste, maratone, tá liberado. Fechou? Beijo nas crianças, Jesus no coração. Tchau.